O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que o Brasil precisa dar uma atenção especial aos órfãos da Covid. Além da perda de pai e mãe, eles podem ficar numa situação econômica muito difícil caso os genitores sejam aposentados. É que no caso de morte de um deles, o outro daria sequência na criação do filho com a aposentadoria e a pensão. Mas se os dois morrerem, a renda viria apenas de uma pensão. Otto defende que as duas aposentadorias sejam integralmente repassadas para os filhos. Para que quando aquele que morreu por Covid-19 era aposentado e era o único provedor da família, que essa pensão, essa sua aposentadoria, seja transferido por ordem judicial para um parente, para alguém que possa criar as crianças que são órfãs do Brasil hoje. Otto Alencar diz que das mais de 450 mil vítimas da Covid, pelo menos 300 mil recebiam aposentadoria. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.